Que drama é esse que cê tá fazendo Você nunca foi assim Tem algo aí que quer contar pra mim Já tem uns dias que cê anda estranho Levando o celular até pro banho De vez em quando te pego cochichando pelos cantos E nem falo nada, tô sempre tão calada Vou me cansar, tô cansando, tô cansada Agora desempuxa, fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição, tô preparada Joga tudo na minha cara Fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição, tô preparada Joga tudo na minha cara E nem falo nada, tô sempre tão calada Vou me cansar, tô cansando, tô cansada Agora desempuxa, fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição, tô preparada Joga tudo na minha cara Fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição, tô preparada Agora desempuxa Fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Joga tudo na minha cara Fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição, tô preparada Joga tudo na minha cara Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite, meia noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Simba, paredão Simba, paredão João, paredinha Coro, seco, paredão Estoura, sofrentes aí Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite, meia noite, meia noite Meia noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Toca, maestro Toca, maestro Doisburgo é o melhor Galego Acessórios Mídia Som A loja do povo A loja do povo A loja do povo A loja é nosso comunicador oficial Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Que eu tô aqui Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se der ruim sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se der ruim melhor ainda Toca, maestro Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Que eu tô aqui Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se der ruim sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se der ruim melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Tudo de bom na sua vida Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Tudo de bom na sua vida Tudo de bom na sua vida Mas se der ruim sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se der ruim melhor ainda Toca, maestro Toca, maestro A gente trabalha Tô torcendo pra você Ficar bem Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Tô torcendo pra você Ficar bem Tô torcendo pra você Ficar bem É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Toca maestro Alô Manuel Bada Cocheira Renan de Aramari Cacholo Paredão Alô Vabal Vistola Salfetes aí É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Esquecer você Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Estúdio Show A qualidade aqui faz a diferença E o telefone de contato é 759-9887-9147 Riso Produções A produtora do sucesso Alô Flash Paredão Joga o Celta Prata Mickey Paredão Paredinho RN Estou na sua frente Me entreguei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E meu mundo E meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Pro coração Se envolver Em uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor E não consigo Já não ser Quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Alô Alô Tacadão Pinto Nil do Sexta Básica Copa Gás Dois Irmãos Isaac Modas Nossos patrocinadores Que ilusão Pro coração Se envolver Em uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor E não consigo Já não ser Quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Toca maestro O telefone de contato é 759-9887-9147 Riso Produções A produtora do sucesso É só frentes Tá revirando as minhas coisas Forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Toca maestro Alô, Castro Paredão E vinho Paredão Equipe Paco Paco Estoura só frentes aí Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Toca maestro Lavajeto do Nembado Messias Pada gostosa Alô Carminha Estoura só frentes aí Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plantéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte Procurando corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Toca maestro Pichou nas teclas Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plantéia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Toca maestro Ninguém morre de amor E eu vou te provar Sem ter que pôr alguém Pra ocupar o seu lugar Nem precisei apagar suas fofos Nem saí usando um corpo aleatório O seu perfume ainda tá na minha pele Quer saber? Ele nem incomoda os meus poros E essa lágrima aqui É imprudência dos meus olhos Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei lá atrás O próximo beijo O próximo corpo Pra arrancar você de mim Vai ter que ralar demais Vai ter que ralar demais Fazer bem mais que você faz E ainda assim correr o risco De ouvir seu nome embaixo dos lençóis Eu desfaço mal demais Focos barulhentos Focos barulhento A lousa da base Alô Paulinho Fiesta Sinto grave Estou na sua frente E sai Ninguém morri de amor E eu vou te provar Sem ter que pôr alguém Pra ocupar o seu lugar Nem precisei apagar suas fotos Nem saí usando um corpo aleatório O seu perfume ainda tá na minha pele Quer saber? Ele nem incomoda os meus poros E essa lágrima aqui É imprudência dos meus olhos Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei lá atrás O próximo beijo O próximo corpo Pra arrancar você de mim Vai ter que ralar demais Fazer bem mais que você faz E ainda assim correr o risco De ouvir seu nome embaixo dos lençóis Eu desfaço mal demais Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei lá atrás O próximo beijo O próximo corpo Pra arrancar você de mim Vai ter que ralar demais Fazer bem mais que você faz E ainda assim correr o risco De ouvir seu nome embaixo dos lençóis Eu desfaço mal demais Eu desfaço mal demais Estúdio show A qualidade aqui faz a diferença É sofrer em ti É sofrer em ti É sofrer em ti Não precisa Não precisa A gente terminar com brigar Você já me fez tão bem Merece ser feliz E eu também Só vai mudar o beijo Da boca vai pro rosto Não vai mudar o respeito Que a gente tem um pelo outro Não apaga meu telefone Só muda de amor pra meu nome Não é porque você não ama Não é porque você não beija bem Não é minha pessoa errada Só é a pessoa certa de outra alguém Não é porque você não ama Não é porque você não beija bem Não é minha pessoa errada Só é a pessoa certa de outra alguém Toca maestro Pichô nas tecas Alô Neto, alô Berval Tamo juntos parceiros Não precisa Não precisa A gente terminar com brigar Você já me fez tão bem Merece ser feliz E eu também Só vai mudar o beijo Da boca vai pro rosto Não vai mudar o respeito Que a gente tem um pelo outro Não apaga meu telefone Só muda de amor pra meu nome Não é porque você não ama Não é porque você não beija bem Não é minha pessoa errada Só é a pessoa certa de outra alguém Não é porque você não ama Não é porque você não beija bem Não é minha pessoa errada Só é a pessoa certa de outra alguém Não é porque você não ama Não é porque você não beija bem Não é minha pessoa errada Só é a pessoa certa de outra alguém Não é porque você não beija bem Não é porque você não beija bem Não é porque você não beija bem A gente termina com brigar Toca, maestro É sofrer em ti Paredinha WS, Detona CDs, Portal do Rocha Paredinha Stifler, Estoura Sofites aí Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Alô Mônica do Gol, estoura sua frente e sai Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.